Joga pra cima, vai costelinha Isso é Michael Pegada, papai música de trabalho Michael Pegada, todo mundo já conhece Viu delícia, bateu que afichou Quem sabe canta aqui Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Quem quiser contratar Michael Pegada 8712-5128 Leva essa banda pra sua festa Delícia, joga pra cima Vai costelinha Vai, vai, papai, papai Olha o balanço, olha o balanço O bonde do Chaves Tamo junto Su, 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 su O bonde do Lacoste Vai, delícia Vai, delícia E hoje a noite Eu vou sair Vai Na minha quebrada Vou me divertir E hoje a noite Eu vou sair Joga a mão pra cima Isso é Michael Pegada, delícia Vai Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Vem, vem, vem A minha quebrada tá tranquila Os parceiros passam a visão Tá tudo daquele jeito Eu vou curtir em Brasadão A quebrada tá tranquila Os parceiros passam a visão Abra os braços e balança, vai, vai, vai Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante, vai, vai, vai Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo, abro os braços e balança, joga a mão Joga a mão pra cima, só quem curte vai, vai, vai Tiro, gol, é tiro, gol Isso é o Maicon Pegada, papai Vai, costelinha, vem, vem E hoje a noite, eu vou sair, vai Na minha quebrada, vou me divertir E hoje a noite, eu vou sair Joga a mão pra cima, só quem curte vai, vai, vai Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante, vai, vai, vai Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e tá tudo lindo, vem, vem, vem A minha quebrada tá tranquila, os parceiros passam a visão Tá tudo daquele jeito, eu vou curtir em braçadão A quebrada tá tranquila, os parceiros passam a visão Joga pra cima, vai, costelinha, vem, vem Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante O bonde do Chaves Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo, vai, vai Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante, eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante O dono da festa, tamo junto, misturado, maico, pegada Joga pra cima, vai, vai, vai Bora mais, arena de luxo Loja Estilo, CS Produções, FS Lomba Estúdios